Porto Furboso Porto Furboso Águara colorida És o amor da minha vida Todo do teu coração Os teus vales ou lãos O teu céu deixa no mar As tuas serras estão Os teus olhos a brilhar Cada casa que a beleza Horta-flor no quintal E vinhos sobre a mesa Com sabor deste lugar Porto Furboso Não há quem resista Sou à primeira vista Eu te canto esta canção Porto Furboso Águara colorida És o amor da minha vida Todo do teu coração Quem é um dia de visita Nunca mais te quer deixar Freguesia tão bonita Cantar e identificar O braia furbosa Faz-me ao meu olhar Vou de cabeça a ódio O coração a saudar Porto Furboso Não há quem resista Sou à primeira vista Eu te canto esta canção Porto Furboso Porto Furboso Águara colorida És o amor da minha vida Todo do teu coração Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço Transcrição e Legendas Pedro Negri